E aí, vamos fazer a abobrinha aqui, ó Olha como é que ela fica verdinha, gente Só fermentar com bicarbonato Agora nós só vamos temperar, vou mostrar pra vocês Bora agora temperar a abobrinha, né? Já tá escorrido aqui, agora é só misturar E colocar os temperos, bora fazer aqui Hora de pôr a cebola aqui E onde você põe cebolinha em tudo? Põe, porque o povo gosta, né? Então a gente põe cebola em tudo Aí vamos colocar também aqui cheiro verde Cheiro verde é saúde, né? Vamos colocar aqui um pouquinho de coentro Ai, eu não acredito Coentro sim, gente, né? Põe coentro também Vamos colocar ervas finas, porque sem ervas finas Não tem graça, né? O que mais nós vamos colocar aqui agora? Pimenta calabresa, pra poder dar uma Picância aí no gosto do povo E alho e sal, né, gente? Não pode deixar de faltar alho e sal aqui Aqui agora é só nós misturar tudo Pra nós poder ver como é que vai ficar essa maravilha Hora de meter o pau Pra dentro aqui agora e misturar tudo Olha que maravilha E aí eu vou mostrar pra vocês na cuba já Você vê que delícia, viu? Então é isso, mistura tudo e tá pronto E depois de prontinha, galera Fica assim na cuba Olha que maravilha Verdinha, deliciosa, hein? Tchau, tchau, tchau E aí